Bora pra cima, galera, mercadinho finalzinho de mercado, os queridos Alexandre mais uma vez 2.225, pegando tudo aí, ontem fez 2.700, parabéns Aqui na sala ao vivo, que Deus continue abençoando, prosperando Bora pra cima, finalzinho da tarde, 5 e meio, preso na VWAP, só dando liquidação aí na VWAP Ó, que pancada agora, hein, que pancada, que pancada deram agora Não foi essa pancadona, né, mas derreteu Vamos ver, vendido no dólar, 15 pontos, vendido no índice Pegando ali alguma coisa, 85 pontos Aqui na parte da tarde, na sala operacional Stop Curta, eu vou logo junto com os amigos do Zoom e os amigos do YouTube Deus continue abençoando, prosperando cada vez mais Do nome do Senhor Jesus, você quiser zerar suas taxas de corretagem da B3 A Genial tá conseguindo baixar elas aí em 80%, aqueles 50 centavos do índice, 2,50 do dólar Conversa com eles lá, link da Genial Aqui na descrição dos vídeos, daqui a pouco mais um aula de mentoria Bora, abracinhos, Top Curta, Volongo, todo dia tem, vem pro time, vem pro game